Fica riscando seu corpo Uma hora e meia passou o trem O meu desejo trabalha e semeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Vem por um campeão, você me chamei Quero ouvir Esse amor molhado, mas tudo aconteceu Eu quero imediato que saio, pra te dar mais prazer Eu fudo como a estuda, o seu corpo do É você, faz o que eu chorei, a morte eu te chamo Mas uns minutos parecem ter mais uma hora Você não tem, você demora Fica riscando seu corpo inteiro Um desejo que amar e semeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Vem por um campeão, você me chamei Esse amor molhado, mas tudo aconteceu Você me deixa de estar, não tem outro jeito Eu quero imediato, mas tudo aconteceu Você me deixa de estar, não tem outro jeito Eu quero imediato, mas tudo aconteceu Você me deixa de estar, não tem outro jeito Uma hora e meia samurai, você me chamo É que agora vai bater O mundo responda O seu nome A voz vai te mexer A voz vai te mexer Te chamar a ver Você é meu Deus O meu Deus O meu Deus O meu Deus Choram a chora Para a porta do Senhor Não vale a tentar Dizer que eu te quero Sou o externo Meu Deus É que agora vai te mexer Eu não sei Ótimo Em meu Deus Comentro Seu quem é você Amém. 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 O que você quer me tocar, você já não quer me perder Pode ser que eu tô do lado pra falar com você O que você quer me tocar, você já não quer me perder Que esse amor é todo meu, não ninguém vai perder Sou eu, sou eu, sou eu quem faz, amor com você Sou eu quem dá, a vida se desistiu Vai ter que ter, que o seu tanto amor Sou eu quem dá, a vida se desistiu Vai ter que ter, que o seu tanto amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vai ter que ter, que o seu tanto amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu